Eu quero aqui primeiro agradecer a Deus por mais esta oportunidade em nome do meu doutor, doutor Elpa Amado, Robert Val e o nosso secretário também Neto abraçar todas as pessoas aí, pastor Jarbas dizer a vocês que é muito importante quando a gente vem a esta casa e que a gente olha que realmente vê pessoas como vocês que tem aquela preocupação de ver os trabalhos desta casa andando, dando tudo certo Eu quero aqui começar falando daquele evento que houve no Rio Preto Eu comecei a andar, chegou em um determinado local Neto e Robert Val e todos que estão nos ouvindo que eu não fosse, cheguei até lá, sentei e falei, rapaz, eu não vou não, vou desistir Depois eu olhei aquilo e disse, meu Deus, me dê força para que eu possa chegar até aquele local é um desafio e eu fui e foi uma das melhores coisas que me aconteceu Neto e Robert Val, eu estou citando vocês porque vocês trabalharam diretamente naquilo ali para ver aquele trabalho, não é fácil o que vocês fizeram ali Ali é preciso que as pessoas, né Leandro, vá até aquele local para dizer assim, rapaz o impossível foi feito aqui porque aquilo ali é coisa de Deus para se fazer um trabalho daquele Então eu quero parabenizar vocês pelo trabalho E quero dizer, Neto, que no dia que eu soube que o Robert Val estava junto contigo nessa secretaria eu não tive dúvida que você teria um parceiro porque o Robert Val sempre gostou desse trabalho desde quando aqui ele estava vereador que o Robert Val deixou de ser vereador por opção dele porque o trabalho do Robert Val sempre foi um trabalho de respeito e ele sempre teve o reconhecimento do povo mas eu quero aqui parabenizar vocês pela garra, pela força porque ali é uma coisa mesmo de Deus Quando eu cheguei lá, que eu sentei eu não senti mais cansaço, eu juro para vocês só agradecer a Deus por ter me dado força para chegar até aquele local depois aqui eu vou citando aqui, eu vou falar mais algumas coisas Eu quero aqui, já falei da Serra do Ouro quero pedir aqui o meu amigo, companheiro Leandro Leandro, semana passada eu estava vindo de Altamira encontrei duas senhoras com as crianças ali no trocamento de Neso, ali naquele comércio de Peraldo ela me disseram que mora naquela, na Serra de Elviro, né fica acima da fazenda de Dr. Rafael e elas conversando, a mulher me conhecia e me questionou que a situação deles ali é muito difícil o acesso até quando doerce uma pessoa ter que trazer na cama e eu me comprometi a elas que eu ia conversar com você até porque você sabe do problema ali muito mais do que eu ali é uma região que você passa praticamente todos os dias e se precisar de todo o nosso apoio para você para a gente resolver aquele problema nós vamos estar aqui para te ajudar porque depois que elas me contaram o problema eu fiquei, sinceramente, eu falei meu Deus, já vi que a coisa não é fácil mas estou passando já o problema aí juntos se Deus quiser vamos tentar resolver outra coisa falaram também do carro de saúde o Rio do Silvano e Gaviãozinho aqui onde eu fiz uma indicação já tem muito tempo solicitando um carro de saúde para aquela região que é uma região muito importante para Iguaí é a região que mais produz Iguaí é Rio do Silvano e Gaviãozinho lá é a terra do chuchu lá o povo trabalha mesmo com vontade nessa lavoura café, chuchu, maracujá e o povo solicita desse carro da saúde como também das estradas que o problema já chegou até o prefeito e o prefeito já tem mais ou menos uma previsão para poder mandar uma máquina para resolver o problema daquele povo que tem feito a verdade tem que ser dito fez e ficou muito tempo lá a máquina mas graças a Deus lá é uma terra que chove bem e quando chove acontece que a estrada volta a ficar em situação difícil Arismar falou aqui também das indicações Arismar para onde vai todas elas para na mão do secretário de administração cada secretário vê as necessidades e marcar por semana não sei como para levar até o prefeito e dar uma resposta a nós vereadores porque o povo cobra da gente eu digo sempre quando dá a partir das 17 horas Luiz o que eu recebo de mensagem de cobrança não é fácil o povo cobrando a estrada porque o povo vê o vereador como a sua esperança de poder ajudar e nós vereadores não temos a caneta para decidir dizer vamos fazer nós indicamos nós fiscalizamos nós cobramos porque esse é o nosso papel é por isso Luiz que às vezes alguns criticam mas eu faço a indicação mesmo sabendo que volta ele não manda mas quando chega eu procuro o secretário volta porque eu já fiz a indicação está aqui aí chega lá é o que Arismar ficou na dúvida nós não sabemos para onde essas indicações estão indo Arismar e nós precisamos de ter uma resposta do secretário para onde foi essas indicações você falou também Arismar da roça comunitária eu também aqui fiz essa indicação acho que você lembra também pedindo o calçamento da roça comunitária ali daquelas ruas ali e que graças a Deus já é uma realidade você fez eu fiz rádio também está sempre ali todos os vereadores preocupados com aquilo ali mas temos certeza que se Deus quiser aquilo ali já é uma realidade e vai se concluir rádio vamos lutar também para que essa rede de esgoto saia buscar uma solução que não prejudique os moradores para que faça aquela rede de esgoto porque rede de esgoto tem que ter porque senão a saúde do povo está em jogo e nós precisamos Deus saúde para a gente tocar a vida pintar também todos esses quebra-molas estão pintando alguns mas ali na entrada do posto de Nelly subindo ali e as pessoas que não sabem quando a gente até a gente que vive aqui esquece para se não está voando aqueles quebra-molas que pinte aquilo ali porque o movimento vai ser muito grande para evitar acidentes né que a gente não quer isso a gente quer as coisas funcionando e funcionando bem eu já pedi também ao secretário Zé Grillo ontem mesmo ele me disse que já tem uns ferro o prefeito autorizou a volta e mais uma vez eu vou ser repetitivo para fazer em frente à igreja Assembleia de Deus eu estou vendo a hora de acontecer um acidente ali as pessoas saem da igreja ali não tem espaço para as pessoas poder até se desviar de um carro vem morto muita velocidade e algumas vezes já quase aconteceu o acidente ali tem sido o livramento de Deus de não ter acontecido coisas piores ali naquele setor mais uma vez que eu quero pedir a volta para cumprir aquilo que o prefeito determinou porque foi autorizado e quando é autorizado eu não entero porque não faz então está aqui também mais essa cobrança e quero aqui para encerrar as minhas palavras agradecer ao nosso padre que faz um trabalho de excelência tão pouco tempo aqui em nosso município e esse padre já conseguiu conquistar o povo de Iguaí pela sua atenção pelo respeito ele tem um respeito muito grande pelos vereadores pelos secretários pela população de Iguaí quando ele está em qualquer setor que ele nos encontra é aquela alegria é uma satisfação então padre que Deus te dê força que o Senhor continue esse grande homem trabalhando na igreja católica ajudando aos seus fiéis ajudando ao nosso povo então parabéns pelo seu trabalho e não poderia deixar de agradecer aqui ao nosso prefeito a nossa primeira dama dona Magna e toda a sua equipe que ali esteve junto com ela no dia da Romaria da Serra do Ouro aquilo ali foi uma coisa muito importante nosso prefeito não é a primeira vez que ele faz isso todas as vezes botou a bacia de farofa na cabeça subiu lá todo mundo almoceou e cá embaixo teve refrigerante teve suco teve comida também para aqueles que talvez não aguentou subir que ficaram agradecer aquele povo ali embaixo onde serve o migal o migal uma coisa maravilhosa eu tomei na ida e na vinda porque estava tão gostoso que eu falei vou tomar de novo então quero agradecer a Tintin todas aquelas pessoas que esteve envolvido naquela festa que eu falo uma festa linda que foi aquela Romaria parabéns a todos parabéns prefeito que continue dando esse apoio porque a nossa população precisa e que prefeitos que venham por aí no futuro tenham essa mesma iniciativa de cuidar daquela região de dar um tratamento a esse povo como o senhor tem dado aquele povo ali da Serra do Ouro nesse apoio a Romaria porque o senhor disse o senhor precisava ser provocado pelo padre para que pudesse fazer as coisas quando o padre sinalizou o senhor esteve junto com a sua equipe ajudando fazer aquela coisa tão linda então gente agradecer dizer também que o nosso presidente não pôde estar aqui segundo ele ontem disse que estava em conquista fazendo o exame nosso também vereador não compareceu algum motivo houve porque ele sempre é presente e sabendo que também ontem disse aqui que estava viajando hoje não poderia estar aqui então está justificada a ausência dessas pessoas e agradecer a todos os nossos funcionários aqui desta casa e dizer a vocês meus queridos amigos vereadores e todos presentes estou aqui como presidente interino mas para mim é uma satisfação mais uma vez poder estar à frente dos trabalhos aqui do legislativo é o que me honra muito porque é uma coisa que eu faço por amor eu gosto do que faço porque está aqui não é fácil está aqui não é fácil e aqueles que pretendem trabalhem e venham sabendo que aqui não é lugar de fazer poupança eu já falei isso várias vezes viu Luiz aqui é lugar de quem gosta de gente porque quem quiser ser vereador e achar que com salário vai fazer fortuna ele está enganado o Roberto sabe disso aqui não é nosso trabalho não mas aqui se divide o pão a esse amigo que eu esqueci o nome que estava junto com a gente lá também na Serra do Ouro eu quero como é o nome não entendi Elton Beto Júnior muito obrigado meu parceiro a gente fez uma caminhada junto batendo muito papo eu cansei um pouquinho quando eu leio você já tinha rompido mas é uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui apareça mais vezes aos senhores nossos funcionários a todos nosso muito obrigado e aos nossos amigos vereadores colegas vamos levar o problema da situação do nosso secretário Walter para que ele possa vir aqui e mais secretários se justificar o porquê não está atendendo aos ofícios ao chamado desta casa como o Luiz diz desta casa tem poder e o poder nosso aqui é muito forte um abraço que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade assim se Deus nos permitir